E depois nós tiremos depois dessa buchada e iremos então para a final da categoria Cavalo Mecânico. Depois dessa buchada então nós temos saindo o Wesley, o Wesley e também a buchada que já chegou na parte dos dois tempos. Vindo a Dordi Han então, do Fauna, perdão Brunete e a Dordi Han. Do Fauna nós temos o caminho Scania, aí do Wesley. E já na sequência iremos com a final. E já na sequência iremos com a final. Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não. Olha só, bota, bota! Transimbreio. 1.200 servidores, simborda! Caminhão, meu irmão! O Wesley, pô! Ó! O caminhão botou ali 9,7 list e no geral. 9, 926. 9, 926, Wesley! É o tempo de 10.266 aí, Adonora. Eu quero ouvir! 9.26! Eu quero ouvir!